Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. Sejam bem-vindos ao Multiplix Notícias Noite. Uma criança de aproximadamente 8 anos, autista, foi deixada sozinha por mais de meia hora dentro de um carro na tarde de ontem, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Uma agente de trânsito encontrou um menino. O repórter Vinícius Pereira tem os detalhes. Amanhã, esse caso aconteceu na Praia dos Anjos e chamou a atenção de comerciantes da região. A agente de trânsito Jurema Miguez encontrou a criança no interior do veículo que estava com os vidros fechados. De acordo com a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil de Arraial do Cabo, os pais não foram encontrados pela redondeza. A Jurema contou para a nossa equipe que o menino estava suado e com sede e que teve dificuldade de se comunicar com a criança porque ele não era brasileiro. Depois que ela foi descobrir que se tratava de uma família de turistas da Argentina. A agente reparou também que a maçaneta da janela era manual e dessa forma orientou o menino a abrir o vidro. Os pais chegaram e simplesmente disseram que foram passear e o filho não quis ir junto. Por isso, eles deixaram o menino dentro do veículo. Os responsáveis foram levados para a Delegacia, onde foram ouvidos e liberados. De acordo com a Polícia Civil, o casal vai responder por abandono de incapaz. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noites.